Muito bem, Manassés Moraes falando. E nesse vídeo nós vamos acessar a área de membros do curso Monetize Essencial. Então o link de acesso é o semprenavegando.com.br Você vai colocar aqui o seu login e a sua senha para você acessar. E uma vez acessando, você vai cair nesta página aqui, que é a página de boas-vindas. Para acessar o semprenavegando. Tem até um vídeo aqui mostrando como estudar melhor. Uma página bem orientativa, bem intuitiva. E aqui você vai escolher o seu treinamento, que nesse caso é o Monetize Essencial. Então eu clico aqui e nós já entramos aqui dentro, onde temos as aulas disponíveis para estarmos a assistir. Maravilha! Então, o Monetize Essencial é um curso padrão do semprenavegando. Ou seja, ele vem com os dados de suporte aqui na lateral para você, caso precise de alguma coisa, você pode entrar em contato pelo WhatsApp ou por e-mail. Aqui tem o link de editar perfil, onde você pode mudar suas informações, inclusive atualizar a sua senha. Tá bom? Aqui tem um link para você enviar um depoimento sobre o treinamento. Aqui você pode ver os grupos de alunos que temos no Facebook e também no WhatsApp. Aqui você volta para o início e aqui você pode entrar em contato conosco através de um formulário de contato. Bom, no módulo 1, todas as aulas liberadas. Quando você clica para assistir uma aula, a aula está sempre em vídeo. Abaixo na aula vem os links correspondentes ao que foi falado, mencionado na aula. Tá bom? Aqui na lateral fica a lista com todas as aulas desse módulo, para você assistir aqui e já passar para a próxima aula. E aqui abaixo também você confere o checklist. Esse checklist é para você marcar as aulas que você já assistiu. Tudo bem? Esse checklist fica gravado no seu navegador como cookie. Ou seja, toda vez que você acessar o curso, já vai estar marcado aqui do jeitinho que você deixou. Dessa forma você consegue acompanhar melhor. Você não se perde no meio do treinamento. Aqui você pode ainda deixar um comentário sobre essa aula, enviar aqui a sua dúvida, sugestão, recomendação. Ou até mesmo algo que você não entendeu, ou algo que você quer acrescentar sobre essa aula. Tudo bem? Todos os comentários são revisados e são respondidos. Então aqui a gente passa facilmente para a próxima aula. E dessa forma você vai estudando, você vai navegando aqui dentro do nosso treinamento. Nós orientamos os alunos a assistir as aulas pelo menos duas vezes. A primeira vez para entender, compreender bem. E a segunda vez para fazer uma revisão, não deixando passar nada do que foi ensinado na aula. Porque nossas aulas são rápidas, elas têm uma média de 10 a 20 minutos no máximo. A grande maioria, a não ser que seja uma aula extremamente técnica, então pode ser que leve mais tempo, 30, 40 minutos ou até uma hora. Dependendo da técnica que está sendo passada, o quão profunda é aquela aula. Mas em geral é na faixa de 10, 15 minutos, 20 minutos no máximo, tá bom? Só que tem um detalhe, embora a aula seja rápida, 10 minutos, essa aqui no caso tem 3 minutos, é transmitido em uma única aula bastante informação. Nesse caso aqui do curso da Monetize, por exemplo, em qualquer aula que você pega aqui, a gente transmite bastante informação sobre essa aula, adicionando produto na Monetize. Porque a aula é transmitida com muita dinâmica, onde eu vou ensinando o que tem que ser feito, mostrando como é feito, eu vou fazendo e ao mesmo tempo já vou tirando várias dúvidas a respeito daquilo que eu estou fazendo. Então é muita informação que é jogada aqui em uma única aula e é por isso que nós recomendamos assistir duas vezes, porque sempre fica alguma, quando você assiste a primeira vez, sempre fica alguma coisinha ali que você acaba deixando passar. E na segunda vez, nós já deixamos aqui no nosso vídeo, nós mostrando para o aluno, para ele adicionar esse menu aqui de velocidade no vídeo, de maneira que quando ele for assistir a segunda vez, ele pode aumentar aqui a velocidade do vídeo, e assim ele assiste pela segunda vez a aula em menor tempo, se ele aumentar em até duas vezes o vídeo, isso é possível, porque nós explicamos de uma forma tranquila, de maneira que você pode aumentar o vídeo em até duas vezes e ainda assim vai ficar legível a compreensão, você vai conseguir ouvir bem e entender o que está sendo dito, o que está sendo falado, tá bom? Dessa forma você consegue fazer uma revisão melhor aí da aula. Os nossos treinamentos, ele tem um certificado para quem solicitar, se você precisa apresentar certificado para alguém, comprovar para alguém que você estudou, que você fez, você pode, ao finalizar o curso, solicitar o seu certificado que nós mandamos para você, o link onde você pode gerar o certificado, tá bom? Correspondente ao treinamento que você estudou com a gente. Então, esse aqui é a área de membros do Monetize Essencial, eu vim aqui até o módulo 2, o módulo 1 são as orientações principais, abrindo a conta, como funciona o perfil, toda a questão da conta bancária, tal, trago uma visão geral passando em todos os menus da Monetize, depois do módulo 2 a gente vai falar do produto, como adiciona, como que é aprovado, o programa de afiliado, a parte do checkout que é importante, e a área de membros do Monetize. Então, esse módulo 2 é muito voltado para quem vai ser produtor. No módulo 3 a gente fala da automação, recuperar o carrinho, automação de leads, o SMS e as permissões da conta. No módulo 4 a gente trata um pouquinho com os afiliados. Então, aqui a gente se afilia a um produto e traz uma visão geral do produto, aqui a gente passa várias dicas de como aumentar as vendas, e aqui a gente fala de materiais de divulgação, não somente dos nossos cursos, mas de outros que possam conter, outros produtores que também disponibilizam material de divulgação. E o interessante é que nós temos uma comunicação muito ativa com os nossos alunos, através do WhatsApp, então, conforme nós vamos entendendo o que o aluno precisa, nós vamos atualizando também o curso. Por exemplo, esse Monetize Essencial vai chegar muito em breve, uma atualização aqui de mais alguns detalhes na questão do afiliado, que eles pediram para a gente, solicitaram, a gente vai estar colocando mais informações aqui para o afiliado, tudo bem? Para você se inscrever no nosso treinamento, com certeza tem um link aqui nesse vídeo, acima do vídeo ou abaixo do vídeo. Se estiver no YouTube, você pode procurar a descrição, o link que vai direto para uma página de inscrição, uma página de apresentação do Monetize Essencial, onde você pode clicar lá no botão para se inscrever no treinamento, tá bom? O acesso nas compras por cartão de crédito chega automaticamente por e-mail, nas compras via boleto vai demorar algum tempinho, algumas horas aí, na grande maioria dos casos, 24 horas, então você paga o boleto hoje, amanhã já chega o seu acesso, tudo bem? E mesmo assim, qualquer problema, qualquer dificuldade que você tiver com acesso, tem aqui o nosso e-mail, suporte.arroba.semprenavegando.com, onde você pode entrar em contato, tá? E nós resolvemos imediatamente, tudo bem? Mas mesmo assim, você não vai ficar desamparado, mesmo que você não tenha o acesso ao nosso e-mail, porque nós enviamos o e-mail para todo mundo que se inscreve, dando as boas-vindas e nos colocando à disposição para qualquer eventualidade, tá certo? Então eu fico aguardando você aqui dentro do Monetize Essencial. Clica aí no link e faz a sua inscrição. Grande abraço, seja sempre um sucesso!